Olá, meus queridos! Eu me chamo Vitória Calabró, sou apresentadora de televisão aqui no estado de São Paulo, também cuido de seis jornais, e eu tive o grande privilégio e honra de fazer parte do curso DNA da Comunicação, que, olha, me ajudou muito, 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 não só na minha carreira, mas também nas mídias sociais. Eu fiz o curso com a minha amiga e professora apresentadora, Ariane Fonseca, que, olha, me ajudou muito. É uma mulher maravilhosa, iluminada, literalmente, a área luz. Eu participei do curso e, olha, meu engajamento hoje no Instagram tá daquele jeito. Ela me ajudou a desenvolver o marketing, né, a imagem, a boa imagem e a comunicação também pra dentro da minha carreira. Me ajudou também na minha caminhada, como se comunicar, como se expressar. Então, isso foi muito, muito bom. Então, eu sou muito grata e recomendo a você também, viu? Então, não perca tempo, não. Eu falo que o DNA da Comunicação é uma equipe de águias, de pessoas proativas, com visão, visionários e pra cima e valentes, né? É assim que eu intitulei o DNA da Comunicação, que foi tão importante pra minha vida e eu não parei, não, viu? Todos os cursos eu bato a minha carteirinha, né? E o meu selinho também de aprovação. E você aí, perca tempo, não. Vem pra cá. Eu espero por você. Vem pro DNA da Comunicação, que a sua vida, com certeza, a sua carreira, ela vai mudar. Fica a dica. Um super beijo.